Bom dia, galerinha! Nossa Meta 26 falaremos sobre regência. Para falar de regência, a gente tem que entender o que é sintaxe, que é aquela área da gramática que se ocupará do estudo da disposição das palavras na frase e também das frases quando inseridas em um determinado discurso. Quando nós falamos do campo linguístico, sabemos que a articulação das palavras é um mecanismo importante para a elaboração de frases, orações e períodos. Dentro deles, as palavras vão estar vinculadas e estabelecerão relação de dependência e reciprocidade, certo? Elas, portanto, se somarão para transmitir outros sentidos. A parte da gramática responsável por estudar as relações de interdependência entre as palavras é a regência. Então, na língua portuguesa, nós temos os termos regentes que necessitam de um complemento e os termos regidos que vão complementar o sentido dos termos regentes, certo? Nesse tipo de relação, muitas vezes a conexão entre termo regente e termo regido irá precisar de uma preposição. Gente, quando o termo regente é um verbo ou uma palavra de valor verbal, nós teremos a regência verbal. Então, médica cega luta contra a discriminação. Luta, termo regente. Quem luta, luta contra alguma coisa. Eu preciso de um complemento. Discriminação é o meu termo regido. Termo regido, por preposição, regência verbal. Tranquilo? Alcançamos um marco histórico em nossa empresa. Alcançamos é um verbo e é o meu termo regente. Quem alcança, alcança alguma coisa. Um marco histórico é o meu termo regido. E neste caso, um termo regido sem preposição. Regência verbal. Na regência verbal, eu posso ter um objeto direto ou um objeto indireto. Neste caso, um marco histórico não tem preposição. Logo, é o meu objeto direto. Quando o termo regente é um substantivo, um adjetivo ou um adverbio, a gente tem a regência nominal. Então, luta, neste caso, é um substantivo. Luta contra a discriminação é feita por médica cega. Luta é o meu termo regente. A discriminação é o meu termo regido. Regido por preposição, minha preposição é o contra. Notem que neste caso, luta não é o verbo, pois o verbo está aqui. Ser conjugado como é. E aí você tem ali outro exemplo de regência nominal. Tuta, você não precisa ter medo de escuro, viu? Mas eu não tenho. Nem do homem do saco. Acha que eu acredito nessa lorota? E nem de se perder no mercado. Você é uma criança segura e tranquila. Agora pode voltar para o videogame. Matança no espaço. Volta lá para o primeiro quadrinho, galera. Olha lá. Tuta, você não precisa ter medo de escuro. Medo é um nome, certo? Quem tem medo, tem medo de alguma coisa. Escuro é o meu termo regido. Medo é o meu termo regente. Termo regido, escuro, por preposição. Qual a preposição? Preposição de. Logo, eu tenho aqui complemento nominal, certo? Os complementos nominais, eles são obrigatoriamente regidos por preposição. Então, tenho necessidade de boa companhia. Necessidade, termo regente, boa companhia, termo regido, termo regido com preposição. Complemento nominal. Sou favorável à punição de traficantes. Favorável, termo regente. Punição de traficantes, termo regido, regido com preposição. Que é este acraseado, que é a junção da preposição A mais o artigo feminino A. Agiu favoravelmente às leis de trânsito. Favoravelmente, termo regente. Leis de trânsito, termo regido. Termo regido com preposição, complemento nominal. De novo, a preposição está ali embutida nesse acraseado, porque é a junção da preposição A mais o artigo feminino A. Tranquilo, pessoal? A meta de hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.